Olá, em viagem a Malabo, capital da Guiné Equatorial, a presidenta Dilma Rousseff participou da terceira cúpula da América do Sul e África. O encontro discutiu mecanismos para reforçar as relações entre os dois continentes. Durante a abertura da cúpula, a presidenta Dilma propôs uma parceria entre países sul-americanos e africanos com foco na educação. Usaremos toda a rede que o Brasil tem de institutos federais de ensinos técnicos, profissionais, usaremos a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a parceria com entidades empresariais do setor agrícola e do setor industrial para dar suporte à formação de tanto de estudantes quanto de professores, de técnicos como de agrônomos, na área do ensino médio como na área do ensino universitário. Na última década, o Brasil ofertou mais de 5 mil bolsas de estudo de graduação e pós-graduação. Nós também criamos a universidade, a chamada Unilab, universidade voltada para a integração com a África e a América Latina, que hoje já tem mais de mil estudantes. Mas nós queremos caracterizar essa cooperação e focá-la mais ainda em áreas que nós podemos fazer a diferença com a nossa cooperação. Outra iniciativa importante que também nós colocamos à disposição é a Universidade Aberta do Brasil, de ensino à distância, que hoje já opera um polo presencial em Moçambique. Estamos dispostos a ampliar essa rede, especialmente para os cursos, repito, de agronomia e da área de saúde. Queremos também ampliar as parcerias de pesquisa científica e tecnológica em todos os campos. A presidenta Dilma Rousseff mais uma vez defendeu a participação do Brasil e de algum país africano no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Para a presidenta, além da ONU, outros organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, precisam ser reformulados para entrar em sintonia com os anseios do mundo em desenvolvimento. Nada justifica que a África e a América do Sul permaneçam sem representação permanente no Conselho de Segurança. É também urgente a reforma da governança do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para que esses organismos multilaterais sejam mais sintonizados com as demandas, com os pleitos e com os anseios do mundo em desenvolvimento. Na Conferência Rio Mais 20, nós incorporamos o crescimento com a inclusão social à agenda da sustentabilidade. Os interesses comerciais e as nossas parcerias econômicas recomendam esforços articulados para expressão dos nossos interesses na Organização Mundial do Comércio. Temos a oportunidade de constituir um amplo entendimento na eleição do novo diretor-geral dessa importante instituição multilateral. O Brasil oferece uma candidatura. A presidenta Dilma Rousseff embarcou há pouco para Abuja, capital da Nigéria, para a primeira visita oficial àquele país. O repórter Paulo La Sálvia, que acompanhou a viagem presidencial à Guiné Equatorial, tem outras informações. É a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Nigéria. Na White House, sede do governo nigeriano, Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente do país, Goodluck Jonathan, e participa de uma entrevista coletiva à imprensa, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff nesta viagem à África. Depois de um almoço oferecido pelo presidente nigeriano, a presidenta Dilma Rousseff encerra um encontro com empresários dos dois países. A Nigéria é o país africano com maior população. São mais de 170 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 450 bilhões de dólares. Paulo La Sálvia para a TV NBR. E amanhã a NBR vai transmitir ao vivo de Abuja, na Nigéria, a cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente nigeriano. A solenidade está marcada para as 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Você também acompanha ao vivo pela NBR a participação da presidenta Dilma no encerramento do encontro empresarial Brasil-Nigéria, que está marcado para este sábado, às 2h30 da tarde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.